Olá estudantes da primeira série do Ensino Médio, eu sou a professora Gisele Souza da disciplina de Educação Física e hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto, ginástica de condicionamento físico e alongamento. Então qual o objetivo da nossa aula? Experimentar diferentes ginásticas de condicionamento físico. O que nós sabemos aí sobre essa ginástica? Certamente você já deve ter feito uma atividade de alongamento nas aulas de Educação Física. Então normalmente quando o professor chega na quadra, ele chama os alunos e reúne, né? E ó, vamos começar a nossa aula com um alongamento. Ou no final também ele termina a atividade dele com um alongamento. Então nas aulas de Educação Física é bem comum a gente fazer alongamento. Mas você sabe o que é alongamento? Você sabe para que serve alongamento? Como ele deve ser feito? Por que ele deve ser feito no começo, no final das aulas? Você sabe mais ou menos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então vamos definir o alongamento. O que é o alongamento? Alongamento é um tipo de exercício físico, lembra lá que você está dentro da atividade física orientado para manutenção ou melhora da flexibilidade. Então lembra lá que de vez em quando a pessoa vai lá fazer o exercício, vamos até o pé. A pessoa não consegue chegar. Por quê? Porque ela está com falta de alongamento, né? Então tem que melhorar a flexibilidade dela. Então o alongamento ele melhora a flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade de aproveitar as possibilidades de movimentos articulares, os mais amplos possíveis em todas as direções. Então o alongamento ele proporciona a amplitude articular em suas várias direções. Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó. A moça está aqui no alongamento, né? Que é o alongamento para a parte posterior da coxa e ela está ali segurando o pé, né? E tentando fazer o melhor possível esse alongamento. Qual é a função do alongamento? Então qual é a função? Para que que é o alongamento certo? Então vamos lá. Alongamento é um exercício voltado para o ganho de flexibilidade, como nós já tínhamos conversado. por meio do estiramento das fibras musculares. Então vamos ali para a figura. Olha ali a figura. Então a pessoa está alongando, ela está na parede fazendo um alongamento e olha lá como é que estão as fibras musculares dela. Estão todas sendo puxadas, estiradas, né? Com isso ocorre o afastamento do músculo de um ponto ao outro. Então, olha ali. Está fazendo o afastamento do músculo do ponto ao outro. Com o objetivo de dar mais agilidade. Então, o alongamento ele melhora a agilidade e aumenta a amplitude do movimento muscular e da elasticidade. Então, a gente pode ver lá que de repente a pessoa começa a fazer as aulas de alongamento. Ela começa a esticar o braço um pouquinho, daqui a pouco um bastante, daqui a pouco está super esticado o braço. Então, é porque ela está treinando, todo dia está fazendo um alongamento, né? Então, tem gente que fala assim, professora, eu estou crocante, estou estralando tudo. A pessoa fica estralando tudo quando faz o alongamento. Por quê? Porque ela é com falta de flexibilidade. Então, quando nós devemos alongar? Qual o momento que a gente deve alongar? Antes ou depois do exercício? Então, isso vai depender do teu objetivo, depois de se alongar. Então, qual o teu objetivo com o alongamento? Vamos lá. O alongamento estático, sem movimento, antes do exercício, gera um ganho por um curto período de tempo da flexibilidade. Então, o movimento antes do exercício, ele gera um curto período, gera um ganho curto. Portanto, é indicado nos esportes que ganham com esse aumento. Então, antes de você fazer algum tipo de esporte, é importante você alongar, está dizendo aqui. Portanto, é indicado nos esportes que ganham com esse aumento, que é uma na ginástica olímpica e a ioga. Por outro lado, alguns estudos mostram que ocorre uma perda leve de força e potência muscular. Então, tem dois tipos de estudo. Tem aquele que fala que ganha no início da atividade física e tem outros que falam que perde, né? Então, depende muito do seu objetivo. Quando é feito de maneira adequada, então, o alongamento também tem essa preocupação. Ele tem que ser feito de maneira adequada. Os alongamentos, aliados aos outros exercícios, podem trazer diversos benefícios. Então, ele sendo feito de maneira adequada com outro exercício, ele, nossa, ele melhora muito, muito. Quais são os benefícios que ele pode fazer? Reduz as tensões musculares. Então, de vez em quando, você chega para fazer aquela corridinha e tá, seu músculo tá tenso, tá duro. Então, você faz um alongamento e ele dá uma soltadinha no corpo. Relaxa o corpo, né? Então, ele relaxa, solta o corpo, né? Solta aquela tensão que você tá ali durante o dia para a sua corrida, né? Proporciona maior consciência corporal. Então, quando você alonga, você proporciona maior consciência corporal. Deixa os movimentos mais soltos, mais leves. Então, fica um movimento que fica bem solto, bem leve. Prepara o corpo à atividade física e ativa a circulação. Então, ele prepara o corpo à atividade física e ele ativa a circulação. Então, vamos para o exercício número 1. Agora que entendemos a importância do alongamento, vamos nos alongar. Então, vocês vão fazer um pouquinho de alongamento aqui. Para se alongar, para a gente esticar, se alongar, vamos ter como referência as próximas imagens. Vamos lá! Então, primeiro alongamento. Você vai lá segurar aqui no seu cotovelo, colocar sua mão para trás e puxar. Puxa lá e fica de cada lado de 15 a 20 segundos. Tem que fazer de forma correta. Fica parado com os dois pés, com os dois pés aqui, ó, não pertinho, né? Afastado. A mão no cotovelo e puxa. Segundo exercício. Você vai, quem não tem muito equilíbrio, segura em algum local ou coloca a mão na frente e fixa o olhar em algum lugar. Então, coloca a mão na frente, fixa o olhar em algum lugar e puxa a perna lá. Não pode cair, certo? Faz 20 segundos com uma perna, 20 segundos com outra perna. Próximo exercício também. Você vai juntar as pernas, juntar os braços e descer até o pé. Vai tentar descer até o pé lá. Tá? Mesma coisa. Segura 20 segundos. E o próximo. Mão na cintura. Vai dar um passo gigante e abaixo. Próximo exercício. As pernas afastadas. Você vai tentar descer lá pra segurar a perna de lado. 20 segundos de um lado, 20 segundos do outro. O próximo. Você vai subir o braço. Então, deixa o braço esticado, o outro braço sobe e você vai passar por cima da cabeça o braço. Vai esticar essa parte aqui. Então, vamos tentar fazer essa prática ali. Cada um com 20 segundos ali. Então, vamos lá. Tempo pra vocês. Próximo exercício Pírm poi, tá? Tudo mais. Muito bem. Gente que no lado está precisando. Vamos lá. Tô. Tão aí. Tão aí. Tão aí. Tão aí. Tão é super... E aí 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 agora para algumas perguntinhas. Agora que você já praticou lá naquelas, no exercício anterior, responda. Como sentiu ao realizar a atividade? O que você sentiu ao realizar essa atividade? Sentiu cansado? No final você sentiu que o alongamento fez bem? Sentiu mais solto? Como é que foi? Expresse em seu caderno, por meio de desenho, quais outros exercícios você poderia fazer em casa. Então você pode fazer lá no seu caderno uma sequência de desenho que você pode fazer em casa. Então, a professora fez esse aqui, esse aqui, qual outra sugestão de alongamento que eu posso fazer em casa sem machucar? Vamos lá? Tempo para vocês! Tchau! 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 Tchau. 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 Olá, estudantes! Conseguiram responder o exercício? Então, agora que você praticou os exercícios, responda. Como se sentiu realizar a atividade física? Como você se sentiu? Sentiu assim, mais cansado? Mais disposto? Mais tranquilo? Como é que você se sentiu? Escreve lá como se sentiu. Então, expresse em seu caderno, por meio de desenhos, quais outros exercícios você poderia fazer em casa. Então, vamos fazer uma sequência de exercícios. Eu vou fazer uma sugestão aqui de exercícios para vocês. Vamos lá? Então, vamos lá. Anota no teu caderno a minha sequência. Se quiser fazer uma outra sequência também, pode fazer. Então, o primeiro exercício você pega, segura aqui a cabeça. Não é o ombro que vai na orelha. Então, a orelha que vai até aqui. Segura lá, conta 30 segundos, fica parado, respira e faz o exercício. Aí, você vai para o outro lado, mesma coisa. Puxa, vai ter que sentir alongar aqui, essa parte aqui do pescoço, né? Vai sentir alongamento. Aí, continuando a sequência, vamos fazer uma sequência lógica, né? De cima para baixo, né? Então, você pode ir lá, olha o teto lá da sua casa, segura lá, conta 30 segundos e fica olhando. Então, estica bem o pescoço, vai sentir que está esticando o pescoço lá. E a mesma coisa você vai fazer para baixo. Você vai entrelaçar os braços, os dedos aqui, colocar na cabeça e olhar lá para o seu sapato. Não pode se mexer. Aí, você vai sentir alongar um pouquinho aqui a coluna também, além do pescoço. Isso aí. Volta sempre que você voltar do exercício, volta devagar do exercício. Aí, tem mais uma outra sugestão aqui. Agora, vamos trabalhar um pouquinho do braço? Puxa lá o cotovelo, puxa o braço, segura. Tem que estar reto. Segura o braço. Aí, você pode colocar também uma sequência de abrir e fechar a sua mão. Segura lá, respira, conta até 15, 20 segundos e troca o braço. Mesma coisa, estica o braço, puxa o braço e continua o exercício lá. Outro exercício, eu vou dar uma sequência aqui para vocês, irem pensando qual o próximo exercício que podem fazer. Então, outro exercício também, estica bem o braço lá, pega, fecha os dedos, puxa os dedos aqui, estica bem o braço, puxa os dedos e conta também até 15. Aí, você vai fazer com outro braço também, puxa e até 15. Fez esse exercício, o que mais a gente pode trabalhar? Então, já trabalhou o pescoço, a cabeça e o pescoço, trabalhamos aqui o braço, né? O que mais nós podemos trabalhar? O que mais? Faz lá, coloca a mão na cintura, os pés eles vão ficar olhando para frente, né? E você vai girar aqui, ó, gira, segura lá para 30 segundos, volta, segura para 30 segundos lá também. Faz os dois lados, faz um lado e faz o outro. Outra possibilidade é também você estar elevando o joelho para frente, puxando ele bem próximo de você e fica lá equilibrado. Então, essas são as sequências de exercícios que a gente pode fazer, né? Então, e o que nós estudamos hoje? Estudamos o quê? O que é o alongamento? Então, o alongamento, o que ele é? E o que para eu ir para que ele serve, né? O que é flexibilidade? A flexibilidade é muito além do alongamento. É amplitude, né? É amplitude total. Quando você passa da amplitude. Qual a função do alongamento? Então, a gente viu que o alongamento tem uma função antes e após o exercício. Depende muito do seu objetivo. E quando se alongar? Então, a gente pode ver que o alongamento pode ser feito no meio do expediente, né? Levanta lá, está cansado. No meio da metade do dia, está muito tempo na frente do computador, muito tempo na frente da TV. Levanta, faz um alongamento. E nós praticamos o alongamento. Fizemos a prática do alongamento. Praticamos lá, fizemos alguns exercícios. Fizemos uma sequência juntos. E vocês escreveram no caderno de vocês uma sequência de como pode ser feito o alongamento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre alongamento e flexibilidade. Até breve!